O site G1 da Globo pesquisou os governadores do Brasil para saber quem mais cumpriu promessas. Sabe quem ficou em primeiro lugar? Essa é fácil. Já sei quem é. Uma dica. Foi do estado em que a economia mais cresceu em 2017. O nordestino é Flávio. É Flávio Dino. Só pode ser ele. Não tem outro. Mesmo com a crise, Flávio Dino fez grandes obras. Hospitais, escolas, pontes, estradas. E é o governador que mais cumpriu promessas do Brasil. O povo é maranhense. É Flávio Dino. Ele é o melhor governador do país. Ele é o melhor governador do Brasil.